Todos os contribuintes que fizerem a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2022 poderão participar a partir desta quinta-feira de uma avaliação sobre o serviço digital. É a primeira avaliação mais detalhada a ser lançada na plataforma de relacionamento do governo brasileiro com o cidadão, o gov.br, em um trabalho conjunto com a Receita Federal. Ao final do preenchimento da declaração, o usuário poderá optar por avaliar ou não o serviço. Caso decida avaliar, é rápido, não demora mais de alguns minutos. As perguntas tratam da experiência com o serviço, se foi rápido, fácil de utilizar e confiável e se deseja registrar elogio ou reclamação. Este é o primeiro serviço oferecido pelo governo a ser avaliado. A ideia é ampliar essas avaliações. A declaração do Imposto de Renda deve ser entregue até o dia 29 de abril e o contribuinte poderá fazer a avaliação até essa data. O contribuinte só poderá avaliar o serviço imediatamente após utilizá-lo. Não será possível, por exemplo, realizar a avaliação dias depois da entrega da declaração. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.